Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Olha só, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre o Dedé Santana, que fez parte dos Trapalhões, um grande sucesso da Globo, fez muito sucesso com o Quarteto dos Trapalhões ao lado do Didi. E ele, o Renato Aragão, na verdade o Dedé Santana, ele participará amanhã, domingo, de uma reportagem do Domingo Espetacular, aquele programa da Record. Eles vão fazer aquele quadro Por Onde Anda o Dedé Santana, ele mora em Santa Catarina. E aí ele vai contar algumas coisas, curiosidades da sua carreira, da carreira dos Trapalhões, porque foi uma época de muito sucesso, os Trapalhões marcou gerações, marcou a minha infância, marcou a sua também, comenta aqui, quero saber. Mas enfim, ele falou que existiam brigas entre eles, principalmente dele com o Renato Aragão, ele vai falar nessa entrevista, nessa reportagem de amanhã. Ele falou que era uma coisa normal, porque eles conviviam, estavam sempre juntos, mas as brigas eram coisas relacionadas a trabalho, nunca foi pessoal. Ele falou que ele tem colegas de televisão, mas tem amigos, amigos de verdade. E um dos grandes amigos dele é o Renato Aragão, é o Didi. Lembrando que o Didi foi demitido da Globo há cerca de um mês atrás. A Globo vem cortando gastos e aí demitiu o Renato Aragão, o Didi. Então o Dedé Santana vai contar tudo amanhã, os bastidores dos Trapalhões, curiosidades, lá no Domingo Espetacular da Record, viu gente? Então é interessante, né? Mas é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa história, dá seu comentário, que é legal ter o seu comentário. Leio todos, agradeço a todos que comentam, dá sua opinião aqui no canal. Aproveita e fala sua cidade, seu estado, da onde você nos assiste, da onde você assiste os nossos vídeos, tá bom, gente? É isso, fico por aqui. Quero lembrá-los que meu Instagram, se que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convida todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, aproveita e dá seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo do nosso canal, porque todo dia tem novidades para vocês. Então se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, tá bom, gente? É isso, super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no nosso canal, muito obrigado a todos que nos acompanham, e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos, sejam todos bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez, não conhece o canal, vou explicar um pouquinho para vocês. Aqui, falamos sobre vários assuntos, pego os principais assuntos do Brasil e do mundo, faço um resuminho e conto para vocês, porque ninguém merece ver um vídeo grande, é que também vocês têm previsões dos videntes, tudo que vai acontecer, que está acontecendo, os videntes trazem para a gente aqui no canal, sempre coisas exclusivas para vocês, então aproveita e se inscreva, ativa o sininho. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre o Flor de Lis, opa, Flor de Lis, porque o nome dela voltou a ser notícia desde a última segunda-feira, por causa de toda aquela polêmica que vocês vêm acompanhando na mídia, já comentei aqui no canal também. Mas, gente, o Flor de Lis, ela esconde, esconde um segredo, não, esse segredo está na cara, uma curiosidade da Flor de Lis, ela, digamos assim, um fato, ela chama a atenção, cada dia ela está com o cabelo de uma cor, um dia está loira, outro dia está com o cabelo marrom, outro dia está loiro escuro, loiro claro, cada dia com o cabelo de uma cor, aí muita gente fica pensando, essa mulher, ela pinta o cabelo todo dia, será? Pois bem, o jornal Extra, o site Extra, ou Extra, divulgou o que realmente acontece com Flor de Lis, ela usa peruca, gente, é, ela usa perucas, por isso que cada dia o cabelo dela está de uma cor, viu? Ela tem várias perucas, e o Extra divulgou também, que as perucas dela chegam a custar 8 mil reais, que rica, né? Que rica essa Flor de Lis. E dizem que uma das perucas dela, é a mesma que a Beyoncé usa, viu? Muito chique, né? E tem uma também, que o jornal divulgou, que pode ser comprada na internet por 600 reais, né? Então, são todas caras, né? Então, está explicado o porquê que cada dia ela está com cabelo, qual é o segredo da Flor de Lis, a gente conta e comenta aqui para vocês, né? Comenta aqui o que você achou dessa história, gente. E você, já usou peruca aí? Comenta aqui embaixo também, que eu quero saber. Mas é isso, gente, eu fico por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido a todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque todo dia tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, aproveita, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nada, porque todo dia tem novidades. E se você é inscrito, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal, vai ser aquela pessoa bem informada e atualizada. Então, não deixe de se inscrever, tá bom, gente? Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo aí. Até o próximo! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês, sejam todos bem-vindos. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, você que é novo aqui, não conhece o nosso canal, vou explicar para vocês o que você encontra no nosso canal. Aqui é um canal de notícias, um canal de variedades, pega os principais assuntos aí do momento do Brasil, do mundo, comento para vocês de uma forma rápida, objetivo, porque ninguém merece assistir um vídeo grande, então eu faço um resuminho. Tem previsões de videntes, tudo que vai acontecer, o que acontece, os videntes trazem as previsões, as informações que são comentadas aqui também no nosso canal. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre Ana Paula Arósio, né, gente? Por quê? Porque Ana Paula Arósio está afastada da TV desde 2010, onde ela participou do último trabalho dela na TV, foi na Forma da Lei, uma série da Globo, depois ela estava gravando aquela novela, Incessato Coração, largou a novela nos primeiros capítulos, e não quis saber mais de televisão, rompeu o contrato dela com a Globo. E aí hoje ela mora na Inglaterra, mora fora do Brasil, não deu entrevista, não fala com ninguém. Mas ela voltou a ser notícia essa semana, por quê? Porque vocês acompanharam aí, ela participou de um comercial do Banco Santander, é um comercial bem rapidinho, nesse comercial ela faturou cerca de 8 milhões, para gravar esse comercial, já contei aqui para vocês, muito dinheiro, muito dinheiro para os tempos atuais, mas ela é uma estrela, continua sendo, e um fato chamou a atenção, porque as pessoas não viam Ana Paula Arósio há muito tempo, muitas pessoas não sabiam se ela estava gorda, se ela estava magra, porque ela não aparece em TV, rede social, nada. Ana Paula Arósio chocou, gente, chocou, por quê? Porque ela continua com a mesma cara de 10 anos atrás, 10 anos se passaram, e Ana Paula Arósio não mudou nada, a gente tem a foto dela aqui, o antes e depois, para vocês verem, ela está com a mesma cara, gente, cara de 10 anos atrás, continua bonita, continua com aquele rosto lindo, não mudou nada, o tempo só fez bem para Ana Paula Arósio, que ela continua bonita, mas comenta aqui, você acha que Ana Paula Arósio continua bonita? Dá seu comentário, aproveita e fala da cidade de onde você está nos assistindo, tá bom? O que eu quero saber. Mas é isso, gente, eu fico por aqui, tá bom? Quero lembrá-los que meu Instagram, esse que está na tela, sigam lá, convido a todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque todos os dias tem informações novas para vocês, todos os dias aqui no canal. Agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades para vocês, aproveita, dá seu like, o seu joinha aqui, para não perder nada no canal, para você ficar informado de tudo o que acontece, porque eu trago aqui para vocês. super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados aqui, agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias, e a gente se vê em outro vídeo aí, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes, do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui nossos vídeos, sejam bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez, quem nos acompanha aqui todos os dias, também sejam bem-vindos, para quem não conhece o nosso canal, aqui eu pego os principais assuntos aí do momento, comento aqui para vocês, faço um resuminho, porque ninguém merece ver vídeo grande, também falamos sobre previsões, tudo o que acontece, o que vai acontecer, a gente fala aqui. Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês, sobre Hebe Camargo e Clodovil, porque desde que a Globo começou a exibir essa série aí, essa minissérie contando a história da Hebe Camargo, o nome dela voltou à tona, muitas histórias voltaram a ser faladas, né? E a diretora dela, quando era diretora dos programas dela no SBT, a Aurora Prado, falou ao site na telinha, né? Sobre um desentendimento que a Hebe e o Clodovil tiveram no passado, porque a história começou assim, gente. A Hebe Camargo, ela teria mandado chocolate, né? Para vários conhecidos, entre eles Clodovil, vários famosos, né? Entre eles Clodovil. E aí, quando o Clodovil recebeu o chocolate, o presente dele, o nome estava trocado, estava com o nome de quem? Jô Soares, ou seja, a pessoa que mandou, o secretário da Hebe, assistente dela, deve ter trocado o nome, porque não foi a própria Hebe que separou as caixas, digamos assim, os pacotes, né gente? Aí o Clodovil recebeu um presente com o nome de Jô Soares, ele não gostou, ligou para a Hebe para reclamar. E aí surgiu esse desentendimento, então o Clodovil e a Hebe, quando morreram, morreram sem se falar, né? Cada um morreu em uma época diferente, mas eles morreram sem se falar, gente, que história, né? Por causa de um chocolate, né? Simplesmente, se fosse no meu caso, se eu tivesse ganhado um presente e teria vindo com o nome de outra pessoa, agradeceria a pessoa e comeria o chocolate, né gente? Acho que para que fazer essa polêmica? Mas Clodovil, ele sempre foi assim, né? Muito autêntico, aquilo que vem na cabeça dele, ele falava, né? Doa quem doe, ele sempre foi assim, foi uma marca do Clodovil. Aí muita gente vai falar, ah, mas você está ressuscitando a história de duas pessoas que morreram e não estão aqui para se defender. Não fui eu que ressuscitei, gente, foi a diretora dela que deu uma entrevista, contou histórias da Hebe Camargo e contou essa história, o programa Balanço Geral, lá da Record TV, também falou sobre isso, né? Hora da Venenosa, a própria assessoria do Clodovil da época confirmou para o programa que essa história é verdadeira. Então não sou eu que estou ressuscitando a história, tá gente? Só estou comentando porque essa história voltou na mídia aí recentemente. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Mas quero lembrá-los que meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandriaponte, sigam lá. Convido a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para ficar ligado sempre no canal. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, porque todos os dias tem vídeos novos para vocês. E se você é inscrito, você não vai perder nada aqui, viu? Tá bom, gente? Beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados aqui. E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo.